Olá, meu nome é Rogério Gomes, eu sou cirurgião plástico há 22 anos, sou membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e também staff voluntário no serviço de residência de cirurgia plástica do Hospital Universitário de Florianópolis. Bom, eu vou falar hoje sobre lipoaspiração, a lipoaspiração é um procedimento cirúrgico mais realizado em todo o mundo, muito próximo estão os implantes de silicone, são os dois que disputam sempre as estatísticas mundiais e nacionais. A lipoaspiração sempre gerou muita expectativa, uma certa preocupação pelos riscos que estão envolvidos, mas o fato é que ela é uma cirurgia muito realizada e que tem resultados realmente muito bons quando bem indicados. Então, dentro dessas questões de indicar adequadamente, o Conselho Federal de Medicina já determinou alguns limites de segurança, então a gente não pode aspirar mais do que 7% do peso corporal ou 40% da superfície corporal. Então, existem fórmulas para se calcular isso e o seu cirurgião plástico sabe disso e vai calcular no momento da sua consulta. Com isso, a gente vai perceber que pacientes que estão muito acima do peso não vão ter indicação para fazer uma lipoaspiração. Por quê? Porque 7% vai tirar muito esse limite e ainda vai faltar muita coisa, parece que tirou pouco volume e que a pessoa não mudou quase nada. Ou então a questão da superfície corporal da mesma forma, então a pessoa obesa não vai ter muita indicação. Nós utilizamos o índice de massa corporal, que é a relação do peso sobre a altura ao quadrado para classificar pacientes obesos ou não obesos. Então, até um sobrepeso de 25 a 27 desse índice de massa corporal, nós aceitamos para fazer uma lipoaspiração, desde que esteja adequado. A pessoa obesa, ou seja, índice massa corporal de 30 ou superior, primeiro tem que tratar essa obesidade, perder o seu peso, para depois pleitear uma cirurgia de lipoaspiração. Essas pessoas podem usar nutricionista, academia, nutrólogos e, eventualmente, em casos mais exagerados, até a cirurgia bariátrica. Já os pacientes, então, que se enquadram na situação de indicação, que tem um índice de massa corporal adequado, que se planeja tirar no máximo 7% ou menos, ou 40% da superfície corporal, existem as várias opções de lipo que dão resultados muito interessantes. Se utiliza a hidrolipoaspiração, que é um preparo da região que vai ser aspirada por uma solução de infiltração. Ela normalmente se utiliza soro fisiológico, adrenalina e lidocaína. Com isso, esse preparo, essa área que vai ser tratada, ela é infiltrada e os tecidos ficam mais fluidificados. É como se amaciasse aquela gordura para ela ser depois removida. Isso gera menos perda sanguínea, menos dor no pós-operatório, menos edema e uma recuperação mais rápida. Ou seja, só tem vantagens quando se utiliza a hidrolipo ou a técnica de infiltração. Essa técnica, então, de hidrolipo, esse preparo prévio, pode-se utilizar nas várias técnicas conhecidas de lipoaspiração. Então, existe hoje, basicamente, a lipoaspiração por seringa, a lipoaspiração por aspirador, o vibrolipo e a lipoa laser. A lipoaspiração com seringa é aquela, como o próprio nome diz, é realizada com seringas de 60 ml e que faz uma pressão negativa. E, com isso, consegue um controle bem preciso de cada ml que sai de cada região corporal. Com isso, a simetrização acaba sendo mais efetiva e os resultados mais próximos do ideal. Dentro dessa questão de lipo com seringa, também a gente pode inserir a lipo light, a famosa lipo light, que é a lipo feita em pequenas regiões, também com seringa, e normalmente feitas em consultório com anestesia local. Mas para regiões bem específicas e menores, como a região das axilas, dos joelhos, região pubiana, e, principalmente, a região submentoniana, que é mais conhecida como a papada, a região papada cervical. Então, nessas situações, é possível também realizar nessas regiões, nem com consultório, com pequenos, limpo com seringa. Depois temos a lipoaspiração por aspirador, que utiliza um aparelho elétrico de pressão negativa, com mangueiras, e que também fazem essa pressão negativa para a remoção da gordura. Não tem o mesmo controle, mas é uma técnica muito utilizada, por ser bastante prática e bastante aparelhos acessíveis à grande maioria dos cirurgiões plásticos. Depois tem o vibro-lipo, que já é uma evolução, pelo fato de ter um aparelho que promove movimentos oscilatórios, de vai e vem, ou em giro, para facilitar a remoção dessa gordura. A grande vantagem é a facilidade para o cirurgião, que tem menos trauma, faz menos força na hora desse procedimento de vibro-lipoaspiração. E depois, por último, a lipoalaser, que utiliza a energia laser, que faz uma cânula que faz uma emulsificação da gordura. Isso significa que ela derrete toda aquela gordura, para depois ser aspirada. Então ela exige primeiro a energia laser e depois fazer uma lipoaspiração convencional para a retirada desse material emulsificado. Então essas são as principais técnicas. A técnica não é a técnica que vai, é o cirurgião, na verdade, que o operador desses aparelhos, que vai definir se vai ter um resultado melhor ou pior, não é a técnica que define se o resultado será mais eficaz ou menos. Na verdade, é a adaptação ou a preferência de cada cirurgião a cada uma dessas técnicas. Sempre que você for procurar fazer uma cirurgia plástica, procure um membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, porque é a menor chance de você ter intercorrências. Não vai zerar essa possibilidade, mas certamente você terá uma pessoa com cinco anos de formação e com melhor preparo e melhor condições de resolver, tanto nas situações normais, quanto na eventual necessidade de uma intercorrência. Obrigado. 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 Obrigado.